Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazendo para vocês aqui informações, né? Explicar como é que funciona aí essa área VIP, beleza? Como é que funciona aí o VIP Prestígio, como é que faz para você estar ativando essa área aqui, certo? Toda vez que eu estou utilizando aí a Brutalizadora, né galera, que é essa área aqui, a galera tem essa dúvida aí, certo? Então já deixa o likezão aí para fortalecer o desenvolvimento do canal aí, beleza galera? E vamos primeiramente para essa parte aqui, tá? Ó, essa parte aqui eu estou com o Prestígio ativo, tá? Como é que vai funcionar aí galera o VIP? Qualquer coisa que você comprar no jogo, ele vai te dar aí, é, dinheiro, né? Que você compra, ele vai te dar certa quantidade de pontos, tá vendo? 20 pontos, tá? 20 pontos, olha aí, ó, tá vendo? Você cita pontos, 120 pontos e por aí vai, né? Olha o tanto de recursos aí que a gente tem cada um lá na cratera também, menos esses aqui que não dá pontos, tá vendo? Você com moedinha aí não vai, tá? Só esses pacotes aqui. Quando você compra qualquer coisa, tá? Qualquer valor aí no jogo, ele vai liberar aí a área VIP para você, tá? E você vai ganhar aí a quantidade de pontos, né? Que está mostrando ali, né? Em cada pacote, tá? Quando você está no nível baixo, galera, por exemplo, VIP número 1, tá? Você está aqui, ó, estou no VIP 1, aí você vai ter esses benefícios aqui, ó. Primeira compra que você faz, ó. Você tem acesso à área VIP, né? Tem acesso à Roda da Fortuna e ao mercado negro ali e o visual exclusivo. E a mochila também. É uma skin e uma mochila aí, tá bom? O VIP 2, olha aí, ó, tá? Já tem os benefícios dela aí, reforços ali da barraquinha, tá? Aumento da experiência. VIP 3, seleção de itens raros no mercado. Vai melhorando, né? Custo de energia que você vai andando aí pelo mapa. Reduz, tá? Se você gastava 10 para ir para o pâncreas, você começa a gastar 7, um exemplo. Beleza? Aumento em 10% a velocidade de produção das bancadas. Demora um tempinho para fazer um carvão ali, por exemplo. Vai demorar menos tempo aí, tá? VIP 4. Aumenta as recompensas da Roda da Fortuna. Você começa, por exemplo, quando você começou a ganhar 50 tampinhas, vai começar a ganhar 100. Tipo isso. Reabastecimento diário de mantimentos médicos na enfermaria. Você começa a receber kits ali, né? Kits médicos. VIP 5 aí sim, já libera uma das melhores funções do jogo aí. Que é essa pancada de reparos, né, galera? Vou mostrar já para vocês aí. A energia também, reduz a velocidade das bancadas e você ganha essa linha da motoca, né, galera? Beleza? O VIP de número 6, ó. É 100% duração de reforços de comida de rua, né? Melhoria dos mantimentos médicos e aumenta aí também, tá? VIP 7. Mercado negro fica especial ali, tá? E reduz a velocidade também. E aqui vai melhorando as coisas aí também, tá, galera? VIP 9. Que aí começa a ficar legal. A bancada de produção de reparos, ela fica em 100%. Ou seja, ela fica metade. Como assim, Dark? 100% é metade? Ah, não vem me perguntar como que a Kifri faz essa conta, não. Que eu não vou explicar. É metade. Entendeu? Antigamente era 20... O que você precisa saber é que é 24 horas aqui. E quando tá ali 100% vai cair pra metade. É 12 horas. Beleza? Olha aí, ó. Então 12 horas aí pra você poder tá reparando a sua arma, beleza? Essa aqui é a roleta VIP, tá? Ó, olha aí, ó. Certinho. Essa aqui eu já tô na premiação máxima, beleza? Você pode tá utilizando ela uma vez por dia. Aqui é a loja de benefícios que você ganha uma vez por dia, tá, galera? Eu já peguei. Aqui é abastecimento aí de comida. Bem mais cenoura, bem mais frutinha, tá? Vem cenoura também, mas o que mais vem aqui é frutinha. Aqui é a parte dos mantimentos médicos, ó. Esse é bem. Mantimentos médicos. E se a vida estiver baixa, ele enche. Aqui é o mercado negro, né, galera? Aquele paduou aí, ó. Tá? Só se compensa. Você pode vir bem melhor do que isso. Você é quatro, cachorra. Você comeu bem ruimzinha, tá? Aqui é a água, né, galera? Você pode tá pegando água. E aqui é a parte do prestígio, tá? Vamos agora explicar aí sobre o prestígio. Beleza, galera? Primeiro vamos clicar aqui, tá? Quando você atinge o level 10 aí do VIP, galera, tá vendo? Você tá no level máximo, que é o 10, beleza? Aí você vai ficar com essa opção aqui do prestígio. A cada 100 pontos que você fizer, você vai ativar um dia de prestígio, tá? Você ganha acesso a essa área que eu tô aqui agora. Arma Indestrutível, que é a brutalizadora. Fiz uma live ontem. Vou deixar essa live aí pra você poder tá assistindo no comentário aí, tá bom? É só procurar aí nos comentários aí. Eu vou deixar essa live aí pra você ver como que funciona essa arma aí. Utilizei ela bastante. Duas horas aí utilizando ela, tá? Itens dos cadáveres, esconderijos, encontrados em locais. Vocês viram, né? O pãozinho ele vai ter a opção ali de mandar pro depósito VIP, tá? E a cada nível VIP, após atingir o nível 10, estende 24 horas o prestígio e concede um giro extra na roda da fortuna, tá galera? Ou seja, se eu atingir 100 pontos aqui, tá vendo que eu tô com 10? Se eu comprar alguma coisa de 90 pontos, eu vou ganhar aqui mais um dia. Se eu ganhar mais uma coisa, se eu comprar coisa aqui de 500 pontos, que eu ganhei aqueles pontos, vou ficar 5 dias e vou ganhar 5 giros na roleta lá. Pra poder tá roletando isso daí, beleza? Bem legal mesmo, né? Essa caixa aqui, galera, ó, esse baú aqui, ó, tá bom? Tá vendo, ó, ele tem esse espaço e você manda ele pra sua casa, tá? Ó, estou aqui. Nossa equipe está preparando os produtos aí nesse transporte. E é aqui que vai ficar a brutalizadora, tá galera? Só que eu já peguei, ó. Eu já peguei, já utilizei, eu não vou conseguir tá utilizando ela aí, beleza? Então, olha aí, quando você atinge aí o VIP máximo, tá? Explicando tudo certinho aí. E o seu status VIP, ele fica salvo. Ou seja, galera, vai. Você ficou com 5 dias aqui de prestígio. Você aproveitou os 5 dias de prestígio. Vale lembrar que sempre às 9 horas da noite, atualiza a loja do game, digamos aí. Então, você consegue pegar a brutalizadora até antes das 9, tá? 8h58, aí você consegue pegar uma brutalizadora. Quando vira às 9 horas da noite, você já consegue pegar outra. Foi isso que eu fiz na live, 8h58. Eu usei uma brutalizadora, tá? Usei uma hora lá todinha. Depois, quando deu ali, terminou, eu vim aqui e busquei a outra, né, galera? Os itens dos cadáveres e dos baús que eles informaram ali, galera, é isso aqui. Deixa eu ver se nesse baú aqui ele vai aparecer. Eu esqueci, tá? Ele não apareceu. Aqui apareceu, tá? Tipo, você morre, mata zumbi, vai aparecer isso aqui, ó. Coloque todos os itens no depósito VIP. E vai pra aquele depósito ali que a gente viu ali agora que tá cheio de itens que eu mandei lá pra minha base, beleza? Então, é assim que ele vai funcionar, tá? Cadávera? Beleza? Aqui, eu acredito que a gente já... Eu já tenho mostrado tudo. Agora, olha a skin aqui, como é que ela é. Agora, vamos lá na base. Lá, galera, acredito que aqui eu já tenha mostrado tudo aí. Vou mostrar um print ali pra ver a quantidade de pontos que você precisa pra tá chegando no VIP máximo, tá? Que nem eu tava explicando, galera, eu acabei mostrando ali os cadáveres ali. Opa, invasão. Invasão! Ho, ho! Muito bom, tá? Beleza? O que acontece, galera? Você tem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Pode ver que o meu tá acabando, tá? Beleza? Quando acabar esse tempo aqui, galera, eu vou voltar. Para o VIP 10, tá? Com os meus... Com essa mesma quantidade de pontos. E eu vou ter 7 dias de VIP. Entendeu? Por exemplo, quando você atinge o VIP Prestígio, você fica com 24 horas, né? De prestígio, galera. 24 horas aí de prestígio. Se você acabar esse prestígio que o meu vai acabar aqui, aí o meu vai voltar para o VIP 10. Normal. E eu vou ter mais 7 dias de VIP aí. Pra poder estar utilizando, entendeu? Isso vai acontecer da mesma forma. Você tem 5 dias de prestígio. Que a hora vai acabando. 4 dias, 3 dias. Na hora que acabar, aí você volta a ter 7 dias de VIP normal. Entendeu? Então, quando acaba o prestígio, o seu VIP não vai embora, não. Você vai ter 7 dias do seu VIP aí pra poder estar utilizando todos os benefícios. Se você fizer uma nova recarga aí, ele volta pro prestígio. Ele só volta pro prestígio se você atingir 100 pontos. É, você tem que ficar pagando isso mesmo. Você tem que ficar pagando sempre pra poder estar mantendo esse prestígio aí, tá, galera? É, eu até pensei aí em fazer um vídeo. Olha, essa é a skin aqui. Pra não pra eles melhorarem essa premiação aí do VIP, né, galera? Mas eu acredito que não vai surtir muito efeito, não. Ainda mais vindo aqui do canal, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui a mochila da área VIP. A mochila da área VIP? Ela não tá vindo pro começo, não. Deixa eu ver. Tá? Eu vou caçar ela aqui, galera. Aqui, a mochilinha da área VIP, beleza? Então, essa daqui é a skin que você ganha, tá? Olha aí, ó. Beleza? A skin que você ganha aí, de mercenário. E aqui, pai, eu vou usar ela. Hoje a gente vai ter live. Hoje eu vou usar, amor. Na frente. Morre também. Beleza? E a moto que a gente ganha, galera? Cadê ela? Obrigado. E aqui. Essa daqui. Poxa, era assim mesmo o nome dela? Não lembrava que era o nome dela assim, não, tá? Beleza? Essa é a motoca, tá? Acredito que ela esteja limpa, né? Vou utilizar essa motoca aqui. Esse skin hoje. Skin mercenário. Olha aí, ó. Certo, galera? Então, se ficou com alguma dúvida, você pode estar deixando aí as dúvidas nos comentários. Mas acredito que eu tenha respondido tudo aí sobre a área VIP, né? Deixa eu verificar aqui se ficou faltando alguma coisa. Vamos sair ali pra ver a invasão. Vou até colocar alguma coisa pra eles levarem aqui. Certo? Outra vantagem é que você não gasta energia pra ir até o posto de gasolina, tá vendo? Então, às vezes, você pode estar indo lá no pano, no farmando. Na hora de voltar, você volta para o posto de gasolina gastando menos aí, beleza? A invasão aí que recebeu. A viagem aí, pode ver. Verifica aí se tá a mesma energia que o meu. Galera, ó. Tô gastando 8 pra vir pra cá, tá vendo? Aqui eu tô gastando 16 pra vir pra cá. Pra delegacia, é 26, tá? A área mais longe que tem no mapa aqui, que seria a área congelada, eu tô gastando 35. Galera, se eu não me engano, é 70 pra vir até aqui, viu? Comenta aí qual que é o seu, beleza? E, galera, pra você que assistiu o vídeo até o final aqui, tem a opção agora do hype aí, tá? Onde vai estar os comentários aí e a opção do like. Vai aparecer pra você aí no decorrer do vídeo a opção hypar. É uma função beta que tá no YouTube, disponível, tá? Três vezes por semana, gratuitamente. Então, verifica aí se apareceu isso pra você. Deixa aí o seu hype. Se você quiser mandar o print pra mim, galera, vou até gravar um vídeo aí, um short, mostrando o recap semanal aí de todo mundo, tá? Colocar o recap semanal aí dos inscritos. Vai ficar bem legal, tá? E a palavra-chave aí pra você que assistiu até aqui também é área VIP last day, tá? Comenta aí, área VIP last day. Se você for o primeiro a comentar essa palavra, eu vou fixar o seu comentário no vídeo. Vou deixar o coração e responder você também, tá? Os demais aí que forem comentando também, eu vou respondendo também. Beleza, galera? Então, tamo junto, hein? Brigadão mesmo. Não vai embora com o likeção, não, tá? Tamo junto. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.